É melhor tá sozinha do que mal acompanhada Por que você não me conta? Alguém bate a frente e me manda Na terra do atisabe Tudo ver entrega, todo mundo sabe Coração mole, vida dura E o papain sofre até que muda Se você não trata bem Vai acabar ficando sem Quem concorda que a mata é complicado Joga o papo pro alto e joga, joga, vai! Quem concorda que a mata é complicado Joga o papo pro alto e joga o papo pro alto Quem concorda que a mata é complicado Joga o papo pro alto e vira! Quem concorda que a mata é complicado Joga o papo pro alto, joga o papo pro alto Olha o sucesso da fabrícia! Vira, 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 vira! Por que você não me conta? Alguém bate a frente e me manda Na terra do atisabe Tudo ver entrega, todo mundo sabe Coração mole, vida dura E o papain sofre até que muda Se você não trata bem Vai acabar ficando sem Quem concorda que a mata é complicado Joga o papo pro alto e vira! Quem concorda que a mata é complicado Joga o papo pro alto e joga o papo, vai! Quem concorda que a mata é complicado E joga, e joga, e joga, e joga Vamos beber, que a mata é complicado Joga o papo pro alto e joga, e joga Vamos beber, que a mata é complicado Isso o papo e vira, vai! Isso o papo e vira, vai! Vamos beber, que a mata é complicado Joga o papo pro alto e joga, e joga Rola o sucesso! Vira, vira, vira O sucesso da Fabrícia! Vira, 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 vira O sucesso da Fabrícia! Vira, vira! Eu vou pegar a máquina e nets!!! Joga o papo pro alto, acontece o reverse